Vem na sua decisão, pra saber o que o futuro recebe o cristão Nosso caminho traçou, nas vidas existe esperança Abrindo o peito pra bonança, nos tempos bem altos O amor é desastreio, mas preciso lhe dizer Eu sou forte de janeiro a janeiro, bem bem na sua mão A festa vai começar, e vem de balança, nesse sonho te amarou E nesse parque, com memoria, te levar Vem na sua mão, a festa vai começar, e vem de balança, nesse sonho te amarou E nesse parque, com memoria, te levar Vem na sua mão, a festa vai começar, e vem de balança, nesse sonho te amarou Vem na sua mão, a festa vai começar, e vem de balança, nesse sonho te amarou O sol do trabalho, a festa vai começar, e vem de balança, nesse sonho te amarou O mar brilhou, brilhou, pro verbo de verdade, e esmaiou A festa vai começar, e vem de balança, nesse sonho te amarou E nesse sonho te amarou Le Música 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 Música